Salve, rapaziada! Tudo certo aí na vida de vocês? Eu espero que sim. No vídeo de batalhas ranqueadas de hoje, eu vou tentar usar aqui o Avalug Rissui e Sandaconda, que é um Pokémon que eu não usei ainda. Eu acho ela bem fortinha, bem interessante. Ela tem Glare, né? Que é um golpe ali que causa Paralyze com 100% de accuracy. Interessante. Tem Sanditomb, que prende o adversário em campo e nela até que dá um danozinho legal. Tem aqui o Avalug de Rissui. Eu tô jogando Choice Band com Tera Ice pra eu não perder o buff da neve, que aumenta a defesa física dele. Ele tem Body Press, que eu vou bater ali com uma defesa física 306, né? Ele tá level 50, dá pra gente ver os stats dele ali. Mesmo assim, ele tem um ataque bem alto e outro Choice Band. Ou seja, se eu precisar fazer aquele Spand Rock Slide, eu acho que vai ficar bem interessante também. O golpe de gelo que eu vou usar vai ser o Avalanche, tá? O Avalanche, ele... Tá errado aqui, né? Eu vou trocar. Se ele for o último a bater, dá o dobro de dano. Então, como ele tá Choice Band, se eu bater com 60 de Base Power ainda é ok. Mas se eu não tiver uma situação de Trick Room, eu vou bater muito forte com isso daqui. Mas o Choice Band dá mais se eu der a ter ação, né? Então é super forte. Tem aqui o Iron Hands, bem bookzão, bem defensivo, né? Aquele set de assalto e veste dele pra dar fake out, heavy slant, etc. E o Abomasnow pra tentar levantar a parede. E o Talonflame pra dar T-Wind, beleza? Então, vamos ver como é que esse time vai performar. Eu quero me divertir com esse time, mas... Acho que vai dar bom, né? Lembrando que o Poker Paste eu vou botar lá no Discord pros assinantes do canal. Bora que eu tô curioso pra ver como é que isso aqui vai rodar. Primeiro adversário encontrado, feche. Vamos ver como é o time dele. Desculpa eu tá com um rank baixo aqui no Master Ball, mas eu não peguei ranqueado esse mês, né? Ainda fico testando times diferentes aqui. Eu vou caindo. Pra quem não sabe se você ficar sem jogar na ranqueada, ou se você não jogar todo dia o dia todo, você cai, tá? Não tem jeito. O jogo sempre vai derrubar teu rank. É um pouco chato isso, mas... É como funciona. Aí tem T-U, cara. O jogo do N'Go é mais focado em metal, né? Será que o time dele tá legal, cara? Eu pensei no... Eu tava falando do rank aqui porque eu pensei que a galera ia só vir com o time zoado, mas o time dele tá bem legal, pô. Deixa eu ver. Acho que eu posso começar com... Acho que a Iron Hands com a bomba Snow. Pode ser interessante. E eu levo o Sandaconda. Com Talon Flame ou Golden Bull? A gente leva o Ovalang. Tem um Pokémon de fogo ali, meio complicado, né? Eu vou levar o Talon Flame. Eu acho que esse bicho pode me ajudar. Se eu levantar a parede também, eu não morro pra Aquajet. Se bem que Gale Wings, ele bate primeiro que Aquajet, né? Enquanto eu tiver com Gale Wings ativado. Foi nerfada essa ability, né? Na sexta geração, ela sempre funcionava. Não importa o teu HP. Mas acho que ela é meio roubadinha. Ok. Não esperava esse Gastron aqui de primeira. Acho que eu vou dar um Heavy Slay nesse bicho. É, eu vou dar um Heavy Slay aqui e levantar o Horavel. Poderia dar Blizzard, né? Mas ele pode dar Alter Aston. Acho que essa é a play mais safe. Ele vai pensar no Fake Out também. Ou trocar, né? É, eu poderia punir a troca dele. Mas se ele não der Phantom Force, eu tô de boa. Willow Wisp. Será que é um Dragapult mais suporte? Ok. Vai reduzir muito meu dano. Isso é bad. Mas eu tô com parede. Boom. Tá, eu posso resetar meu Fake Out pro final. O problema é tomar outro Willow Wisp, né? Aqui eu dou um Blizzard. Não, acho que eu continuo com Iron Hands. Acho que eu continuo. Vou dar um Wide Charge aqui com o Blizzard. Ele tirou meu Clima. Suave. Eu ainda posso acertar o Blizzard. Acho que é só o Thunder que baixa a cura assim no Sandstorm. Light Screen? Ok. Dragapult mais suporte. Por que que eu errei? Por que que eu errei? Hã? Hã? Por que que eu errei o Wide Charge? Qualquer golpe elétrico perde a cura assim no Sandstorm, que eu lembro é só Thunder. Cara, ele tá de Bright Powder, será? Que bizarro. Bom, vamos dar um Heavy Slam aqui. E agora eu troco a bomba Snow. Jogo o Sandaconda. Pior que se ele subir... Acho que ele não é o Reflect, porque ele tem o Willow Wisp, né? Não sei se faz muito sentido. Quer dizer, pode ser, né? Mas acho que eu levo ele com o Heavy Slam. Proteção. Take Wind Storm, deu um dano ok. Nossa, ele é Bright Powder, cara. Engraçado. Tá, eu tenho quase certeza que ele vai sacar o Drogapult agora. Pra... Queimar a Sandaconda. Só que é aí que eu vou pegar o Núcleo do Gato. Vou dar o Protect. Trocou o Tornado. Ok. Alguém trocou o Tornado. Era bom ele continuar ali. Enfim. Não me queimando aqui, tá ótimo. Ah! Oh! Cara, não dá pra prever esses sets aqui, gente. Bem diferente mesmo. Mas legal. Só que eu tô gostando da play dele. Deixou ali as defesas pro Gastron. Pior que o Special Ataque Aumentado. Faltava ele ter um Colossal no time. Pior que o Solteiro a Poison, né? Contra o Gastron fica uma situação complicada. Eu posso dar Terra Grass com o Iron Hand. Só que aí tem um Tornado. Cara, por que que eu errei aquele Wild Charge, cara? Poderia só ter me livrado desse Tornado. Logo, deixado ele meio sem vida já, né? Que Bled. É, eu vou ter que dar Terastor aqui, né? Tem jeito. Eu ligo pra ter Wind? Não, vou dar 100 Tomb aqui. Se eu acertar esse 100 Tomb, eu acho que dá muito bom. Bom, eu preciso tancar os dois danos, né? Porque o Gastron não tá bufado. Mas eu vou torcer pra ele dar esse Beam. Ou então... Ou então... Mudwater, né? Nada que seja... Que não seja F-Power, né? Ok, ativou a minha Barry. E aí, eu tanco? Eu bato primeiro, né? Esqueço disso. Mas aí não adianta nada eu bater com isso daqui e não ficar vivo. Ok, aí se bin. Nice. Nice. Ah! Ah, eu tinha falado nice, né? Foi mal. Ziquei, galera. Ziquei. Bom, eu vou dar Energy Ball aqui. É o jeito. Eu tenho Shadow Skin, então eu tenho duas chances de me livrar. Tentar me livrar aqui. Ele pode dar Ter Wind, né? Ao invés de tirar a Neve. Ou dar Terastor defensivo também. Flying, ok. Ainda tanca a planta, né? Nossa, mas se eu dou Blizzard aqui, ele tá muito ferrado. Não sei o que ele fez aqui. Tá, ele botou 100 Storm. Pé, mas ele não vai morrer pra Energy Ball. Ok. Mas se eu dou Blizzard, ele acerta, saca? É meio estranho isso aqui. Enfim. Por que eu até era Flying? Não entendi. Ah, não consegui me livrar. Ok. Ó o Shadow Skin agora. Por favor. Cadê? Light Scream off. Nossa, esse congelamento foi muito bad. Tristeza, meu amigo. Será que eu ganho com o Talonflame atrás? É, se a cobrinha cair aqui, eu posso arriscar um Ter Wind. Não, não preciso dar Ter Wind. Eu mato o Tornado. Deixa eu pensar. Pensar aqui. Porque meus Poké atrás são mais rápidos que o Gastron. Acho que ele fica na range do Energy Ball, né? Eu só dou um Energy Ball pra não arriscar errar Blizzard. Ah, e tem Recover. Ah! É, vou ter que dar Blizzard nesse bicho. Não sente Storn. Não tem jeito. É, vou ter que acertar isso aqui, gente. E eu nem sei se vai matar, velho. Eu acho que nem matar mata, mas enfim. Vamos lá. Meu Talonflame que pode morrer isso aqui. Ah, podia só matar o Tornado. Ah, mas ele protegeu, ok. Não erro, Blizzard, please. Acerta, 70% please. É. Ah, cara. E ele acertou o Black Windstorm. Black Windstorm acerta no Sandstorm? Olha, só chuva. Acho que é só chuva, né? O cara só deu sorte, né? Cara, até agora eu tô pensando como é que eu errei aquele Wide Charge. Eu vou pesquisar isso. Se realmente o Sandstorm tira a visão de qualquer golpe elétrico. Porque eu lembro que é só do Thunder. Ou se ele... Ou se de repente... Ele é Bright Powder, né? Que aí foi uma mega sorte dele, né? Não tem o que fazer. Tá, vou dar um Fake Out aqui. Posso dar um Crítico, né? Não. Vou dar um Fake Out aqui mesmo. Brave Bird aqui. É, acertou teu Wind também. Isso é bad. Apesar de que o Gastron ainda é mais lento. Então tá suado. Eu devia ter batido no Gastron não, então, né? Porque o Talon Flame é mais rápido que o Tornado. Ele é Covet Cloak? Ah... Tá bom. Foi uma partida divertida e tal. Mas foi estranho. Eu realmente vou dar uma procurada aqui. Vou ver agora. Pera lá. É... Sandstorm. Pokémon. Vou dar uma olhada nisso. Então... Deixa eu ver... Deixa eu ver os efeitos aqui. Ó. É, o Thunder perde a cura-se. Cara, aqui tá escrito que só o Thunder perde a cura-se, gente. Não é qualquer golpe elétrico. Então o cara... Sei lá, mano. O cara tá de Pride Powder e ativou. Aquela pequena porcentagem ativou e deu certo. Enfim, né? Engraçado, mas... Porque se eu tivesse dado esse dano, ele não teria mais Tornado, né? A gente estaria numa situação bem de boa pra ganhar com o Talon Flame. Enfim, né? Cara, mesmo queimado, ele teria perdido uma boa vida. Que era o suficiente pra derrubar depois. Com o Blizzard, né? Como é que eu nem acertei Blizzard também? Então, whatever. Mas foi divertido. O importante foi legal. Vamos pro próximo game. Ok, próximo adversário encontrado. Rian. Partiu. Time da hora também. O meu Golden Goal ficava meio bad contra o time dele, né? Não parece tão interessante assim. Acho que esses dois são ok. A gente leva um Avalug. Acho que eu vou jogar assim. Não. Vou fazer isso. É, partiu. Aqui tem... Esse time tá legalzinho, assim, mas... Óbvio que é mais difícil de jogar, né? Não são pokés muito standard. A Sandaconda, o... E o Avalug. O Talon Flame é forte, né? O Talon Flame é da hora ainda. Ainda funciona muito bem nesse meta. E aqui, por exemplo, eu não vou poder... Eu imaginava que ele ia trazer Indy Deer. Não vou poder dar... Brave Bird, né? Por causa do terreno. Mas aí eu tenho o teu Wind e Blizzard. Então partiu. Eu poderia levantar a parede, mas eu vou dar Blizzard primeiro. Será que por algum motivo ele vai dar Terra Grace? Não faz sentido, né? É, se eu deu Terra aqui, é porque ele não deu Terra. Porque o meu Pokémon é mais lento. Tem o Wind. Ó, o Freeze. Eu dou zero de dano, né? Porque ele é mais defensivo, esse meu Pokémon. Não boostou o Special Attack, ok. É, eu tenho que tirar o Talon Flame de campo. Eu não vou conseguir bater com esse terreno. Mas vai ser difícil o Avalug sobreviver aqui, né? Eu não tomo super efetivo pra fogo, porque eu também sou pedra. Mas eu não tenho uma especial defesa tão boa. Apesar que eu investi em especial defesa dele, mas... Bom, era um Moth, né, cara? Vai ser me deixar dar Rock Slide aqui. E aí a gente prende o adversário. Ah, ele tem Energy Ball, né? Sem Stab eu sobrevivo, ok. Eu vou bater com o Rock Slide aqui. Pior que o Ice Spinner aqui teria sido bom, né? Mas se eu conseguir dar um Rock Slide, ele tá bem ferrado. Terra Grace? Vai tomar o Blizzard? Como é que ela tem uma especial defesa tão boa, né? Não vai tomar tanto dano assim, não. E meu bom, mas não, ele é mais defensivo. Ele não tá pra dano. Mas ainda assim é um super efetivo. Vamos ver. No branco eu tenho Sturge, então eu não morro com um golpe. Meu Deus, foi crítico. Uh! Ah, a chance existe, né? Eu tô batendo... É o meu segundo Blizzard que eu tô batendo em dois Pokés. Não vai tomar crítico uma hora, né? Nossa! Quase matou a Indydy ainda. E agora ele tá sem... Tá sem... Terasto. Será que ele é Scarf? Pode ser que ele seja Scarf. Me passa ainda. Ah, ele é Scarf, pô. Ah, bad. Mas vai ser o Rock Slide com dano cheio. Mesmo intimidado. Acho que a gente tira um danozinho nele aqui. Ele é voador, né? Então Brave Bird vai pegar nele. É. Supimpa. Nossa! Meu Deus! Tá, mas crítico é 0,5% a mais de dano, tá, gente? Então, tira 0,5% de dano ali. Ele perderia mais do que a metade da vida. Então, o Talonflame ganharia, né? O Talonflame ganharia no Brave Bird ali. Mataria ele no Brave Bird. Sulu, pimpa. É. Nossa, a vida dele ficaria na letra D ali, ó. Eu tenho Sharp Bic ainda. Então, suave. Bom, eu já vi que ele é Scarf. Então, bota o Golden Goal. Dou o Brave Bird aqui. Que aí eu posso ganhar com o Body Price atrás. Nice! Nice, 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 nice. Ainda teria o Willow Whisper, etc. Aê, ganhei uma Kovalang! Cara, que dano, velho. Que dano. Repito, crítico é 0,5% a mais de dano. Não é o dobro que nem era antigamente, né? Ou seja, que dano que eu dei, meu amigo. Vamos pra próxima. Ok, próximo adversário. Alex. Vamos ver como é que vai rodar. Legal o time dele, hein? Acho que a gente joga com o Golden Goal aqui, né? Lock Slide parece interessante. Levantar a parede parece ok também. Acho que o começo de Golden Goal e a Valang. E... E... E Iron Hades com o Talon Flame, talvez? Eu tô um pouco de medo do Talon Flame por causa do terreno. Eu não sei quanto tempo eu vou instaliar esse terreno. A Cobra joga aqui, não? Mas a Cobra eu vou ficar muito dependente do Teraston. Mas eu pretendo gastar Teraston com alguém aqui no começo. Talvez não. Eu vou de Abomas não. Ah, não sei, meu. Eu vou de Cobra. Eu confio na Cobra. Ficou meio estranho essa frase, mas... Lá ele, lá ele. A Cobra atrás é bom, gente. Confia, velho. Tem que botar a Cobra atrás. Junto com o Shempaw e Palkia. Vamos! Ok, essa era a minha ideia. Eu bater com Make Rain e Rock Slide. E aí... Whatever. Lembrando que eu tenho Sturdy. Então, se eu não bater duas vezes, eu tô safe. Pô, eu troquei o Ice Spinner, mas pensando bem agora. Tô com saudade do Ice Spinner. É que a Avalanche é tão forte, cara. 120 Base Power com... Se eu pego uma troca ali, eu bato bruto e um Pokémon aí não tanca, velho. Acho que o que mais tanca é o Hitron, assim, né? Mas... Um outro Pokémon eu acho difícil. Vai ser Hit Wave, será? É, se eu não errar o Rock Slide aqui, a gente tá feito. É só acertar o Rock Slide que cai os dois aqui. Spend Force ainda aqui mesmo. Acerta, please. Uh! Desço. Que aí agora o Make Rain ganha. Carai, que absurdo, velho. Mas aí tá bem defensivo, né? Pensei que ia até cair. Será que ele tem um Wild Guard? É, se a gente tiver o Wild Guard ainda de limpa o... Mas aí ela limpa só o Avalanche, né? É um pouco difícil o Amaru de ter o Wild Guard hoje em dia. Opa! Vou punir a troca. Isso é super bom. Nossa, isso é muito bom. É só no Erragol. Please. Porque o Rock Slide vai ser dano cheio aqui, né? Samurott até que tem uma defesa física ok, mas é dano cheio. Vamos ver. Nossa! Olha a pedra! Cabeça de gelo. Cara, a música é perfeita pro Avalanche. Ele é de pedra e é gelo. É o reggae do Avalanche. A gente vai batendo aqui. Eu posso dar terra metal aqui, né? Pra dar mais dano ainda. Mas eu ficar terra poison no final é bom com a cobra, então... A gente só bate aqui. Cabeça de gelo. Ih, rapaz. Terra Fairy? Terra Fairy. Eu tenho terra grass com Iron Hands, mas o meu Iron Hands é Assault Vest, Bookzão. Não pode tankar isso aqui. Ok. Peraí que vem um Death in Glee, né? Com... Bom Blash. Ok. Ele vai dar Seasley's Edge. Seasley's Edge pode errar, hein? Podia até salvar o Golden Goal pra ganhar no final com... Pra ganhar no final com Scarf, né? O meu especial ataque recuperado. Mas eu quero que a cobra jogue aqui. Deu Seasley's Edge. Já precisou de erra. O Rock Slide matou os dois aqui. É bom que eu tenho Fake Out ainda. Posso dar Fake Out na... Na Flutter. Tomei Spikes. Que bad. Se eu der Glare nela, eu tenho 92 de Speed. Mas acho que ela vai dar Protect aqui. Não sei se ela é Specs. Mas um Glare nela, se ela for 180 de Velocidade, por exemplo, fica 90 a Speed, né? Eu não sei. Flutter Mane atualmente tem de 172 a 193, saca? Nunca dá pra saber. Eu acho que eu podia ter botado um pouco mais de Speed na Cobra. Se a Cobra tivesse mais velocidade aqui, eu acho que estaria mais interessante. Acho que eu posso tirar um pouco do HP e deixar 170, talvez. Ah, eu não posso dar Fake Out, gente. Tá no terreno. Ai, foi mal, velho. Eu esqueci do terreno, gente. Eu esqueci do terreno. Juro pra vocês. Esqueci do terreno, cara. E agora? Vai ser na emoção. Mas é um X1 e eu tanco. Ele é Specs, então. Nossa, por que eu fiz isso? Ah, ainda tem Didi ainda. Nossa. Acho que é Didi. Didi, acho que é Didi. Ah, eu mereço perder isso aqui. Eu mereço perder. Mas ele não tem golpe psíquico. Cara, como é que durou tanto esse terreno? Eu esqueci. Às vezes eu nem ignoro isso. Ele pode vencer ainda. Porque mesmo resistindo, eu não tenho especial defesa boa. Mas em minha defesa, eu não ia adiantar nada, gente. Porque eu morri pra um hit. Ele é Max Special Ataque Specs. Caramba. Esse bicho tá muito forte. É, não ia adiantar o da Heavy Slam. Eu ia morrer do mesmo jeito. Ok. Nossa, mas foi engraçado. Esqueci do terreno, velho. Não tem desculpa, né? Eu não tanquei. Realmente ele é Specs Max Special Ataque. Ele é bem pra bater mesmo. Não é à toa que ele tem Didi pra dar Follow Me, né? Mas se eu tanco ali, a Barry não ia me salvar também. Vamos pra próxima. Última partida do vídeo. Vamos pegar ali o nosso amigo japonês. Eu fiquei pensando aqui, eu devia ter salvado o Goldengo, né? Eu fui muito afoito, assim. Eu fui muito... Ah, a vitória já é minha. Se eu tivesse salvado o Goldengo na passada, teria sido o GG easy. Eu trolei, né? Mas dessa vez eu vou jogar direito aqui. Vamos ver. Nossa, usar o Goldengo aqui é péssimo, né? Ah, tem um combinho aqui legal, ó. Fake Out com Rock Slide, já que ele tem Sturge, né? E acho que eu vou instalar um Flame com esse bicho aqui. Pra gente levar a Cobra. A Cobra passa muita coisa aqui no teu Indie. Mas como é que eu vou bater num Zapdos com essa Cobra, né? Vou ter que levar a Bulma Zona. Ah, ruim que meu Bulma Zona não tem dano, velho. Mas a Bulma Zona não pode tirar Sol aqui. Não vou me espantar se a Fluterman dele tiver Trick Room. Vamos ver. Mas eu posso tirar Sol no final e vou ter que jogar em cima de um... Um Freeze, talvez. Nossa, mas olha o time dele e olha pro meu Rock Slide, cara. Ele não tem como... Tancar muito bem o Rock Slide. Eu tenho que pensar no Hitra, né? Fala um Flame, não toca Hitra. É, eu não posso perder o Iron Hands, então. Pensando bem. Pensando bem. Gosto mesmo de você. Uma música de amor aí pra vocês. Ou a gente pretende ir com uma troca e dar Body Price. Vamos ver. Vai que ele vai jogar Hitron aqui. Nossa, uma Rock Slide aqui é tão supimpa, cara. E convenhamos, se ele tiver Terra Ghost, é no T.U., né? Então eu vou dar Fake Out no Tornado. No Landerous. Rock Slide. Não sei se vai derrubar o T.U., depende da build dele. Eu tô meio intimidante, mas eu sou Choice Band, então ainda tenho ataque alto, né? Um 170 e alguma coisa. É só não errar golpe. O Avalag tá jogando bem, não tá errando golpe. Na passada ele foi o MVP, só que eu que não troquei o Go-Nengon, né? Joguei errado. Devia ter salvado o meu Go-Nengon. Mas aí pra mim é supimpa, porque é um turno grátis. Só se ele der Protect no Landerous. Não erra, Rock Slide. Por favor. Não erra. Olha o Rock Slide vindo. Olha a pedra. Cabeça de gelo. É, esse bicho tem uma defesa física muito alta, né? Mas deu bom. Tem como trocar? Perigoso, né? Putz, eu não tenho Volt Switch. Pensando bem. Peço um Volt Switch aqui. Vou dar o Drain Punch aqui e o Rock Slide. No turn, ok. Ainda vou punir com o Rock Slide. Eu dei Drain Punch ali pra ele não ficar vivo e bater com fogo. Ainda tem um Sturge, lembrando disso, né? Vamos ver. Pô, mas dá uma tensão, cara. De errar o Rock Slide. É um dos melhores golpes do VGC, mas dá muita tensão. Nossa, se eu tivesse dado Drain Punch ali, velho, hein? Air Balloon. Ok. Mas eu precisava me livrar do Torco, né? Acerta, please. Ixi. Tá, mas pra mais acertar o Torco. Mas eu precisava desse dano no... No Retro, né? Eu tô numa situação que eu tô preso, né? Porque eu não consigo... Eu tenho que sacar o Avalug. Eu tenho que sacar o Avalug aqui. Não tem jeito. Ah, eu posso jogar o Talon Flaming aqui. Ou não. Ah, eu vou ficar. Vou dar um Drain Punch aqui. Que eu acho que ele vai trocar esse... Esse Retro não vai botar o Lendros. Quer ver? Ah, ele não fez isso. Será que ele vai virar Terragouche? Não. Terragouche. É, vou deixar pra vencer no final, então. Porque agora o Talon Flaming toca o Hitler. É o Avalug. Ah, esse I. Ih. Acerta o Rock Slide, please. Please. Caramba, meu Avalug é muito bom, velho. Acho que vai de tudo. Ah, tá justo, tá? Eu errei um Rock Slide. Acho que veio agora. Cacilda, cara. Eu não posso tirar Pokémon de campo ainda. Porque eu preciso do Gale Wings. Garantir o... O Terwinde. Esse bicho pode ser Scarf, por exemplo. Nossa, mas tá lindo pra eu ganhar com o teu Indy Blizzard atrás. Ok. Tá vendo? Tá vendo? Eu teria ganhado a passada se eu tivesse trocado Golden Goal. E posso ganhar essa agora, cara. O Avalug jogando bem, velho. Jogando fino. Opa, se ele for Scarf, ele não toca o... Ele não vai tocar o meu... Talon Flame, né? Hitch Wave. Mas aí não vai ter jeito. Eu vou ter que... Dar Terasta com o Abomasnow e clicar teu Indy com o Blizzard. Se ele for Scarf... Ah, mas aí o whatever, se ele for Scarf. Porque se ele for Scarf, ele passa ainda o Abomasnow. Mas o Hitra não, né? Tirei o Sol e ainda enfraqueci mais ainda. O Hitra. Zero Water. Blizzard. Sturry realmente é uma habilidade chatinha, né? Porque... Tem foco em SESH extra ali. Proteção. Para ver se ele é Scarf ou não. Porque se ele não for Scarf, ele cai. Para o Blizzard. É, ele não é Scarf. Então ele deu o Rock Slide aqui. Então, whatever. Mas aí eu sou mais rápido se ele não for Scarf. Didi, não tem o que fazer aqui. Ele não tem outro Pokémon, tem? É, acabou. Brave Bird. Blizzard com dano cheio. Nossa, ele caiu para o Talon Flame. Nem precisou do outro dano. Aêêêêêê! Cara, duas vitórias com o Avalug. Podia ser três, gente. Era só ter salvado o Golden Goal naquele game. Que tristeza, meu amigo Mas tô feliz Tô feliz que significa que o time ficou legalzinho E a gente pegou bons times adversários, né Tipo, uns times bem meta mesmo Ficou bacana Bom, então foi isso, galera Comenta aí se vocês gostam desses Pokémon, né Do Avalug ou da Sandaconda A Sandaconda não conseguiu jogar muito Foi mais difícil usar ela, né Mas esse bicho aqui brilhou, velho A mesa brilhou Tá andando aqui, engraçado Beleza? Tô ficando por aqui, não esquece do like Do comentário bacana, e se quiser me ajudar Assinando o canal, fortalece muito Beleza? Inclusive, vamos lá pra tela dos assinantes Fui Muito obrigado pra você que me ajuda financeiramente Assinando aqui o canal no YouTube E caso você também queira ajudar O tio a sobreviver nessa plataforma Basta clicar no botão Seja Membro Ficar do lado e se inscrever E por apenas 5 reais, você entra No nosso Discord de membros Ganhe emotes exclusivos E fique eternizado aqui no final de todos os vídeos Aos demais, muito obrigado pelo like Pela visualização Seja gentil com as pessoas Até a próxima Fui Aos demais, muito obrigado pelo like E até a próxima